Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Reward na nossa DLC biotech e instaurando a calvocracia pedroneana a gente vai chegar lá de pouquinho em pouquinho provavelmente esse episódio aqui a gente consegue construir o templo nessa ideia essa boca tá liberando ali um arrozinho ali para fazer a comida tem bastante carne Ok tudo certo tá vamos lá vamos começar a delinear aqui esse próximo cômodo aqui ó então Gabriel quando ele acordar ele pode consumir uma refeição e depois ele prioriza fazer essa porta para já fechar este cômodo aqui não fazer algumas alterações nesse cômodo eu quero lá vou puxar aqui aqui e aqui ó essa área aqui vou construir aqui vou fazer um pequeno hospital aqui né vamos disponibilizar aqui um piso pode ser ladrilho de arenita com certeza dessa forma né as camas eu vou cancelar aqui já vamos trazer as camas para cá para essa área já já vai ter madeira aí que eu assim que o Samuca terminar aqui ele já disponibiliza a madeira né ele vai plantar e depois ele vai para poda é vamos lá eu preciso de camas mobília cadê as camas aqui ó cama de madeira fazer nessa situação aqui ó uma duas três quatro dessa forma certo vamos puxar para cá dessa forma coloca aqui também uma mesinha de cabeceira e aqui eu vou aplicar um blueprints aqui e copiar esse padrão para cá bom vamos lá no episódio passado acho né foi eu liberei as prateleiras então agora eu já posso construir prateleiras cadê ela aqui elas estão bem interessantes agora né no jogo colocar uma aqui para disponibilizar medicina já dentro dessa sala aqui e uma aqui e outra aqui para mudar o esquema aqui do da cozinha né esses pontos de de dormir aqui por enquanto eu vou deixar ali até que o Samuca disponibiliza madeira aí para a gente e ainda tem locais para ele plantar assim que ele terminar de plantar tudo ele ele ajuda aí cortando a e a pantera aqui embaixo aqui ó já vamos aproveitar que a galera tá aqui olha na hora mano filha da mãe eu ia dar um um stun nela vamos chamar a galera para cá e vamos meter um fardo nela aqui para diminuir a velocidade dela e pode atacar galera tá liberado é nós sim muito bom gostei libera aqui que é carne para gente como é que tá aqui o crescimento 8 gramas mais 12 já dá para fazer um uma ligação aí acelera e eu ver beleza Samuca que você tá aprontando e foi eita novos amantes de novo agora o Gabriel e a Jana temos um quadrizal agora entre Jana Pedro é e não é um tris não peraí é um trisal né Jana Pedro e Gabriel é isso aqui mesmo ok pode fechar tudo isso aqui colocar uma pilastra aqui no meio ó para poder fechar o telhado uma coluna de madeira aqui depois fechar aqui também aí uma aqui né e outra aqui e mandar fechar a área de telhado dessa forma e vocês poderiam primeiro construir essa área aqui né vocês foram para aí como é que o Samuca tá aqui Samuca corta umas árvores para gente eu micro gerenciar ele um pouco aqui a gente vai precisar de um pouco dessa madeira rapidinho ele corta as árvores para nós caramba eles realmente eles vão mais longe entregar o material certo com tudo isso vamos definir agora a sala do templo né até que enfim vamos lá aqui na aba de ideologia vou disponibilizar aqui vou colocar alguns tapetes de oração tem bastante coro então um dois três quatro um átrio aqui de madeira pode ficar aqui no meio vai ficar legal alguns tambores aqui e outro aqui batucada vai ser forte por enquanto acho que só isso né enquanto acho só isso assim que eu já poderia até eu poderia até liberar já mano as funções aí eu quero que o Pedro seja o líder líder careca né não é qualquer líder como é que tá a comida tá bom vocês devem ter percebido aí que tá mais visível a tela para vocês eu fiz algumas me mexia um pouco nas configurações aí da gravação é porque é embaçado cada jogo tem uma configuração diferente mano e ele tipo às vezes acaba esquecendo de mudar e aí é complicado mas acho que deve ter ficado melhor para vocês a partir desse episódio aqui e falar nisso é tem um mod a mais aqui que eu tenho instalado que eu esqueci de comentar com vocês que é o replace stuff né que é o que eu posso construir agora blocos por cima de blocos a lá posso fazer isso aqui ó é um mod que permite construir onde já tem coisas construídas auxilia bastante aí no no desenvolvimento o Samuca tá aprontando o que plantando raiz de cura tá quase terminando precisa né porque tá começando a acabar minhas raiz de cura como é que eles estão aqui de itens tá cada um tá com duas perfeito cada um tá carregando duas então tá bom vai Samuca termina aí vai cortar madeira mano não era para você fazer blocos não era para ele fazer blocos não pô a poda tá aqui ó tá na prioridade 2 a poda ué não entendi ó meu filho tá de brincadeira e ele tá cortando blocos é cheio de poda para fazer vamos ver se agora ele ele pega o embalo aí agora ele pegou embalo boa agora sim que mudar para um lá prioridade meu Deus do céu mano e cada uma tem uns locais aqui onde eu não vou poder construir né infelizmente tem que colocar blocos de madeira aí a sala do do templo aqui tem que ter um piso né não pode ficar no chãozão não definir aqui um piso de arenito claro né daqui até aqui vai 300 daqui até aqui vai 200 200 acertei eu ia falar 200 e pouco mas foi exatamente 200 e fecha aqui e fecha aqui e aqui pronto dá até para finalizar aqui com os vasos né um vaso aqui em cada canto aí coisa linda coisa chuchu beleza essas portas internas aqui eu já posso até manter abertas essas daqui ó já que já dá acesso a uma área que tá protegida apesar que essa aqui não construiu a porta ainda né como é que tá a comida ok ah trocou as prateleiras ó construiu então vamos lá vamos configurar agora aqui ó estoque aí eu vou proibir tudo e vou permitir apenas comida crua nessa prateleira e na prateleira de cima eu vou proibir tudo e vou permitir apenas refeições dessa forma né vamos aumentar só a prioridade colocar aqui para ficar importante as duas Gabriel vai lá pegar o arroz para nós boa Gabriel aí sim vai já deixar ali no esqueminha para o Lucas precisa fazer a limpa aqui né com um monte de coisa aqui que não deveria ou passa a linha do trono saindo na manhã já não tá vomitando a ela tá grávida primeiro trimestre ainda beleza Jana tudo bem vai dar tudo certo já não talvez algumas armadilhas não fosse uma má ideia não vou começar a se preparar já porque como eu tô aumentando demais a riqueza já vai ser um ataque já tá enquanto 16k mas cuidado a prateleira aqui também tá da medicina aqui ó já tá liberada vamos proibir tudo e liberar apenas medicamentos nessa prateleira aqui prioridade é uma verdade crítica e já tá até plantando no vasinho ali ó mas é merocalis acho que eu já vou até tirar essa marcação de estoque aqui do chão aqui na verdade não vou tirar ainda não vou começar disponibilizar prateleiras já dessa forma uma duas três quatro cinco seis né lembrando que a prateleira ela não deixa dar o debuff né do item no chão e ela ainda contribui para beleza da sala e se ela for uma prateleira ainda obra-prima né melhor ainda rapaz caiu uma cápsula de escape aqui do lado e é o Prince é chegar cantando por Purple Rain ele tá com fêmur direito estribuxado ele tem asma e ele é da onde ele é um refugiado espacial então ou seja ele não tem facção né então é tranquilo aí para a gente pá deixa eu dar uma olhada aqui ó aqui ó não não é essa não ele é do espiritualismo mas ele tá vendo a facção dele não tem aqui ó ele é livre né tá escrito ali que ele é livre independente coluna vertebral fissurada todo detonado né que qual é a idade do cidadão 42 cozinha bem é sensível psicamente tá esse cara aqui vai vai morrer só que antes a gente tem que trazer ele para gente vamos disponibilizar nossa primeira cela localzinho para dormir aqui limba e aqui vira prisioneiros dessa forma Samuka tá acordado tá longe demais Lucas tá comendo termina de comer Lucas isso e prende esse cara aqui agora ó capturar tá esteja preso vagabundo aí boa show de bola vamos lá como prisioneiro nós vamos fazer o seguinte com ele a gente vai converter ele na manha na manha do gato não vou ficar com ele tá ele vai sucumbir ó Samuka indo lá fazer o tratamento tá em choque por dor excepcional de adicionar aqui algumas tarefas que vamos ver que a gente tem de medicina aqui eu posso administrar folha de fumo para ele não tem mais a chove aqui a tentar aqui ó seria o anestesiar né para deixar ele grogão mas não deixa assim por enquanto posso prateleira saindo aí ó agora sim né as prateleiras que estão coladas umas nas outras a gente pode configurar elas é diretamente então aqui nesse estoque aqui eu vou fazer o seguinte eu vou proibir tudo e não permitir tudo e vou proibir alimentos em geral e recursos brutos cadáveres também vou proibir né seria interessante proibir os cadáveres o resto pode tudo aí eu vou copiar essa configuração e vamos sair colando agora nessas outras aqui ó é o jota que cola sem construir essa outra aqui eu coloco também as camas estão saindo hein cama pobre tá nós disponibilizar aqui hospital né beleza invasão de um pouco o que que nós temos aqui certo temos dois atacantes a pé e deixa eu só dar uma olhada aqui que eu nas mensagens aqui eles atacaram imediatamente tá e eu queria fazer um teste de deixa eu ver pegar essa galera aqui vem comigo vocês vão atacar imediatamente vem comigo cadê eles estão vindo eu quero trazer esse cidadão aqui pra mim ó e quem tem o grito ainda aí você tem o grito vem pra mim dura 12 horas o grito então dá para vamos ver se vai dar bom isso aqui cadê eles tem mais uma raposa ali eu podia ir atrás dela né alguém tem o grito ainda de vocês o pior que tem aí daqui dá para pegar uma distância e lá e lá agora sim vem pra cá panterinha para deus cara ou 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 vocês estão me ignorando a volta 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 ae boa pantera foi para cima senhora vai gente ataca a A Jana tá vomitando que ela tá grávida, droga. Aê, boa, já era. O GG deixou até um negocinho ali pra nós. Boa. Foge, vagabundo. Tá o tamanho da barba desse maluco? De responsa, essa barba aqui, hein? Uau, a barba do cara vai até o pé quase, bicho. Caramba. Ele morre, ele morre. Ele vai morrer antes de sair do mapa. Não é nada, sete horas. A Pantera vai matar ele. Só liberar. Olha lá. Aí sim. Agora eu vi vantagem. Você não vai matar essa Pantera, né? Não tem como. Você tá todo bichado, mano. Toma. Vagabundo. E essa Pantera aqui depois vai morrer em nove horas e vai virar rango pra gente. Show. Gostei muito dessa skill, hein? Show de bola essa skill. Festinha ainda pra galera se divertir? Jana está dando uma festa. É que cê é a Jana, né? Tinha que cê é a Jana. O humor dela tá zoado porque... Porque ela tá grávida. Ó, tá sem orador das entradas. Por isso que ela tá reclamando. Né? Tá sem orador, ó. Então vamos começar a dar títulos? A Jana... Ela vai receber... O título. Ah, tem que esperar terminar o altar. Desculpa. Casamento e andamento. Quem vai casar? Pedro e a Jana. Beleza. Esse trisal tá ficando cada vez mais complexo, hein? Vamos cortar mais árvores, eu acho. Cortar árvores. Aí, boa. Ele tá plantando mais ali, né? A gente precisa de mais arroz. Então deixa ele... Deixa ele trabalhar. Deixa o menino trabalhar. Eu só tenho que ficar esperto. É... Porque eu acho que ninguém tá atribuído aqui pra socializar com o cara. Mas todos os meus personagens, eles são ruins de socialização. Mas alguém vai ter que pular nessa granada. Todos tem zero. Quem é o cara que tá sempre por aqui? O Lucas, né? O Lucas tá na cozinha. Então vamos pôr o Lucas pra socializar. Sério, mano? Que cê já... Vai dar problema pra nós? Ah, meu Deus do céu, viu? Vai. Desacelera aí, ele vai morrer. Nossa, a velocidade dele. Matou o pato. Eu nem sabia que eu tinha um pato. Os caras não acertam uma, mano. Aí, caiu de novo. Pera aí. Gabriel. Prioriza essa porta aqui. E o Pedro... Captura. É, não era nessa aqui, tá? Isso aqui virou tudo prisão. Ele vem na porta aí. Eles perderam as camas pro prisioneiro. Aí, boa. Desconstrói essas camas aqui. E prende esse cara. Não. Saco. Captura. Pronto. Reclama não. Se achar ruim, vou te anestesiar, hein, mano. É que eu só não vou anestesiar porque tá acabando minha medicina. Beleza? Copiar aqui as configurações. E colar aqui. Beleza. O Lucas diminuiu 1% a certeza do cara. O Lucas é bom disso aí, viu? Eu pergunto ao Lucas aqui pra priorizar o transporte do arroz. Que aí ele já leva pra lá e faz comida pra nós. Samuca tá zoado, hein? Acho que é fome. É fome, mano. Tá difícil manter essa alimentação, viu? Complicado. Vai, meu filho. Mete comida aí. Mete rango. Isso. Agora sim. Vai, Samuca. Come. Show. Agora sim, ó. Mais uma cama aqui. Médica. Beleza? Todo mundo já tá em cama agora. Gabriel tá quase terminando o altar aqui, ó. Quase. Ele chega lá. Ele tá aí com fome. Mas vou deixar ele terminar. Acho que ele termina. Tá chegando muito perto ali do colapso mental. Deixa ele comer. Depois ele termina. Aí. Come uma comida boa aí pra te desestressar. Voltou aqui de novo, ó. Ah. Aí. Boa, garoto. Agora sim. E a Jana foi finalizar lá porque alguém tem que fazer o serviço, né, Jana? A Jana vai terminar o... Aí. Agora sim. Vamos lá. Jana. Social. Atribuir função. A Jana vai ser a oradora das entradas. 100%. Pode começar. Boa. Agora sim, ó. Vai, Jana. Não tem como ninguém reclamar. Tá tudo bonito aqui, pô. Vamos ver. Nice. Troca de função com sucesso. E agora o Pedro, né? O Pedro. Vamos atribuir a função dele de o mestre careca. Tem que ser o Pedro, é claro. Vou botar essa galera aqui. Estamos de fato agora com a calvocracia pedroniana instaurada. E com o seu devido líder. Show. A gente já pode até começar os rituais já, hein? Logo mais. Agora com eles devidamente, com as funções ali, né? Eu tenho aqui alguns, né? Algumas opções aqui, né? Pra melhorar a situação. A gente pode converter, né? Usar a conversão. Vamos ver o que a Jana consegue fazer nesse cara aqui. Lembrando que tem o tempo depois pra voltar ao normal. E com o Pedro, nós temos o discurso do líder. Acusar alguém. E o impulso de trabalho. Que vai durar nove dias. Eu poderia dar esse impulso de trabalho no Samuka. Olha lá, diminuiu quatro pontos. Tá bom. Tá bom. Agora tem que esperar recarregar ali. E aí ela vai ajudando ali na conversão desse cara. Ela tá indo caçar, eu acho. Porque alguém tem que trazer comida, né, Jana? Deixa eu ver. No Samuka. Impulso de trabalho no Samuka. Vai chegar lá, ó. É, então, galera. Eu tenho uma má notícia pra vocês. A Jana acabou de sofrer um aborto. Fome? Eita, tá difícil, viu? Essa fome aí. Ô, Lucas. Meu amigo. Vai fazer comida pra esse povo? Você tá de brincadeira, mano. Prioridade máxima, ô Gabriel, trazendo mais comida. Faz rango aí pro povo aí, mano. Você fez a Jana perder o filho? É isso. Tá difícil manter essa galera alimentada, viu? Mas era essa a ideia mesmo da série, tá? Sabia que ia ter problemas com comida, pelo menos por um bom tempo. Eita, pomba. Raiva sádica da Jana. Beleza, é só até o cara cair. Tudo bem. Ela foi comer, né? Comeu, Jana? Comeu. Pronto. É, Samuka. Como é que esse cara aqui tá? Tá todo detonado. Todo mundo bate no cara, né? Todo mundo bate nesse coitado. A Jana ficou com o humor zoadaço. Aqui, ó. Sofreu o aborto. Dez dias de menos doze, ó. Nossa senhora. Sofri as consequências, né? De não ter alimentado ela. Ua, tá difícil manter a alimentação desses caras aqui, viu? Acho que eu vou lá em cima. Caça. Nossa, eles estão com o humor muito baixo. Será que também afeta o pai? Cadê? O pai é o Pedro, né? Rapaz, não afeta o pai. Só afeta a mãe. Macaco foi autodomesticado. Vai virar comida. Abater. Bom, vou precisar dessa galera toda agora pra ir buscar comida, tá? Não dá mais pra ficar com graça, não. Vamos começar... Hum, esqueci de liberar esse bicho aqui, ó. Pra comer. Mas acho que ainda dá tempo. Ele não vai apodrecer ainda, não. Doze horas ele apodrece. Lucas. Prioriza aqui o esquartejamento. Fazer comida. E já vamos continuar aqui a brincadeira. Deixa eu dar um ataque aqui. Não, esse aqui não precisa. Esse aqui é só matar. Esse aqui é só... Isso, Samuka. Sua besta. Pronto, agora que você tá aí, finaliza a fatura. Nossa, zero por cento de qualidade. Vai, mano. O bicho tá caído no chão. O cara não consegue matar. É uma vergonha da profissão mesmo. Transporta essa alpaca. Precisa de comida. Precisa de comida na mesa. Por que que eles estão trazendo pra cá? Esses materiais? Não tô entendendo. Bom, a carne tá certa. Mas esses materiais aqui não faz sentido. Será que tá caindo direto ali? Caramba, o Lucas foi muito longe buscar agora a capivara. Meu amigo. Ele tá morrendo de fome. Sala do templo tá quase pronta. Vamos ver se a gente consegue terminar ela nesse episódio ainda. Beleza, ó. A carne tá chegando. Perfeito. Conforme o combinado. Agora tem comida. Só precisa ajeitar isso aqui, né? Entender o que tá acontecendo aqui. Como é que tá a certeza desse cara aqui. 63%. O problema é que quando a Jana falha na conversão, ela também não gosta, né? Ela fica triste, né? Rapaz, não é que caiu a porcaria de um raio em cima da minha comida armazenada? Que filha da mãe. Tá todo mundo indo orar, né? É. Mas como é que tá aqui a situação? Progresso 84%. Vai pra 10 gramas. Aí, ó. Muito bom. Tá na metade já da evolução. Vou aumentar aqui minha área de arroz, né? Plantio de arroz. Deixa eu ver aqui onde é que é a área fértil. E vamos expandir ela. Quero mais arroz. Pronto. Toda a área fértil possível aqui. Vou plantar arroz aqui. Olha o tamanho dessa área fértil. Meu Deus. E a Jana tá pronta. Ela tá caçando. Ela tá com a mira meio ruimzinha, né? Tá com fome não, né, Jana? Não, não tá não. Acerta o cara, Jana. Aí, se curou completamente. Boa. 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 0,6. Acho que vai dar pra terminar o templo, tá? O templo, pelo menos, acho que termina. Temperatura fora, 31 graus. Temperatura dentro, 26. Ó o Lucas. Caramba. Crise de crença no cara. O cara tomou ali um... Menos 50% ali de... Na crença dele. Situação horrível, né? O ideal mesmo é que você faça uma salinha de dois, dois, dois por um, tá? E coloque o seu prisioneiro lá dentro. Que aí, rapidinho, ele sofre uma crise de crença. Tem certos status, né? Tem certos traços, na verdade. Que eles deixam o... O... Mais difícil a conversão. Acho que talvez resistente seja um deles. Acho que talvez resistente seja um deles. Mas também o lutador, também, deixa mais resistente à conversão, né? O próprio... A própria religião do cara deixa ele mais resistente também. Então, se você colocar ele num local onde ele sofre uma crise de crença, né? Como prisioneiro, vai ser bem mais fácil converter ele. Um local horrível, uma prisão horrível. Vai ser bem mais fácil converter. Vamos lá. Temos uma missão aqui. Deixa eu ler aqui. Filipa Sussi Baronesa do Grande Êxodo. Está solicitando que você construa um monumento para reduzir os sentimentos de exaustão entre as pessoas. O tamanho do monumento é 5x4 e exigirá esses recursos. Valor de 146. Qualquer bloco. Pedregoso. 138. E 24 de arenito. Qualquer um pode ser arenito, né? E aí, pedregoso. Tá, total. Esse é o total? 138 mais 24? Ou é 138 total? A construção deve ser construída dentro de 10 dias após a aceitação da missão. Após a conclusão, você terá que proteger o monumento por 40 dias. Se qualquer parte for destruída, o sistema de imposição de ou baronesa será ativado. E um aglomerado mecanóide pousará em caiu, contendo um ativador de contagem regressiva, um nódulo. Eu tenho que mudar aqui a preferência. Tenho que tirar a recompensa de favor. Quero só a recompensa monetária. Plaste aço, boa vontade. Vamos aceitar? É, a gente pode aceitar. Apesar que, putz... Não vou aceitar não, porque por enquanto a gente tá precisando de material de construção. Deixa eu dar uma aliviada aí nas coisas, né? Dá uma aliviadinha. Ver se eu consigo terminar minha sala do templo. Será que a Jana já tem mais uma tentativa de conversão? Eita, a Jana tá grávida de novo. Vamos lá, Jana. Agora vai dar tudo certo. Agora vai dar tudo certo. Deu uma atrasada aí, mas a gente chega lá. Deixa ela pegar aqui só 100%. Pô, ainda vai demorar ainda. Deixa ela orar primeiro, né? Fazer o serviço dela ali. Depois a gente tenta converter esse cara de novo. Acho que agora ela consegue, hein? Tem que esperar ele acordar, né? Acorda, meu filho, vagabundo. É bom que eles vão terminando aqui essa linha do tempo. Tá quase pronta. Quase pronta. Ah, tá ficando boa. Acordou? Vamos lá? Vamos tentar? Redução de certeza 3.6. 6 base. Habilidade de converter 200%. Poder de conversão da Jana 60%. Porque ela é baixa no social, né? Vamos tentar. Se ela falhar, vai diminuir o humor dela. Baixou pra 7.5. Tá bom. Aí, plantou tudo aqui a área do arroz, ó. Muito bom. Vamos lá, gente. Termina esse templo. Gabriel já tá passando a vassoura. Isso é um bom sinal. Sinal que as tarefas primordiais aí foram cumpridas. Jana engravidou de novo. Conseguimos controlar o humor deles, né? Deu... Quase deu ruim. Deixa eu ver o que falta aqui pra gente agora. Falta só esses três bloquinhos aqui. Eu copiei, tá? De um pro outro aqui, ó. Copiei. Então, agora... Os dois podem fabricar ali material. Só que já tá bom já, né? Gabriel e Jana podem construir. 40 blocos acho que é o suficiente. Tá sujo aqui? Vai, Gabriel. Passa a vassoura aqui dentro, pô. Aí, garoto. Vamos ver? Esse macaco andando aqui dentro aqui, pô. Deixa eu tirar aqui a área de animais. Deixa eu matar esse macaco maldito. Sai daqui. E mudar a área de animais. Opa, não é expandir não. É remover a área de animais. Não quero animais aqui dentro do meu templo aqui. Pô, você tá de sacanagem? E nem aqui, ó. Aí. Pronto. Vai fora. Tá nem aí, tá? Porque ele também não tá dentro da área de animais. Por isso que ele tá de boa. Vai fora, macaco. Só faltou uma construção. Parece que acabou o couro. Acabou o couro de elefante. Filha da mãe. Vamos fazer aqui, ó. De couro de pantera. Bom, o Gabriel vai construir aqui. Vamos aproveitar. E... Tirar esse cara daqui do meio. Certo? Ele dava um pouquinho de iluminação ali pra nós. Como é que tá aqui a situação agora? Tá vendo? Tava tudo sujo o chão. Aí. Agora não tem mais sujeira no chão. Muito bom. Só falta o Gabriel terminar ali em cima ali os bloquinhos, né? Só falta um. Pronto. Agora sim. Tudo certo. Vamos. Pera aí. Transporta essa madeira aqui. Aí. Pronto. Agora sim. Temos nosso templo. Devidamente pronto. Né? É que assim. Pra vocês a tela tá... Deve tá no brilho normal a tela. Mas realmente tá escuro, tá? Porque eu não tô colocando iluminação. Porque eles não ligam, tá? Eles têm visão noturna. Mas depois mais pra frente que a coisa a gente ilumina só por iluminar mesmo. Mas eles não precisam, tá? De iluminação. Eles não ligam de ficar no escuro. Vamos lá. Pedrão. Inaugura. Mete aí um discurso do líder. Pra nós ver se você é brabo mesmo. 63%. Ó. A impressão da sala 89.5 de 120. Dá pra melhorar um pouco mais a sala. Mas no geral não tá ruim não. Falta um membro, né? Vamos lá. Vamos ver se você melhora essa ideologia aí. Discurso do líder. Chama todo mundo. Aí garoto. Falasneira pra cacete. Não ia. Não, vagabundo. Vamos, Pedra. É pra hoje esse discurso aí, mano. Deixa eu acelerar aqui. A gente não sai daqui hoje, não. Duas horas de discursando? Pô, quem é que aguenta? Ih, discurso do líder pouco inspirador. Caramba, bicho. Também, né? Não tem social nenhum. Tá? É uma beleza essa religião aqui em termos sociais. Mas a ideia era mesmo essa, tá? Também não dá pra ficar colocando tudo perfeito, não. Porque senão não tem graça jogar. Tem que ter alguma dificuldade. Não tem jeito, mano. Não adianta. Se você não colocar alguma dificuldadezinha no seu jogo, ele perde a graça muito rápido. Né? Então, olha o Lucas. Olha o Lucas fazendo a parte dele aqui, ó. Vai, Lucas. Sua skill social é 0.13, Lucas. Você é brabo. Você consegue. O cara é asmático, né? Ele é asmático e tem uma obstrução na artéria. Ou seja, ele não vai durar muito tempo, não. 6.8, a certeza? Tá ótimo, galera. Muito bom. Deu bom. Finalizamos a sala do templo. A riqueza foi... Estourou, né? Deixa eu ver como é que tá a riqueza aqui. É R$19,600. Tá bom. Eu achei que ia subir mais um que isso, mas... Temos a sala do templo garantida. Finalizar esse episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. Tchau, tchau.